Quero começar falando bem rapidamente, porque eu sei que meu tempo é curto, que V. Exª e toda a equipe econômica tem colocado metas fiscais ousadas, tanto nos projetos quanto nas falas de V. Exª. No entanto, ao mesmo tempo, alguns integrantes do governo falam em rever a reforma da Previdência, falam em aumentar despesas indexadas como salário mínimo e vários outros tipos de políticas que acabam aumentando o gasto obrigatório. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o grande problema do ex-ministro Mantega, cerca de 10 anos atrás, foi que o seu discurso não correspondia à realidade vista na prática. E nós sabemos que V. Exª, talvez a maior oposição que V. Exª enfrenta hoje não é aqui dentro desse Congresso, é da presidente do seu partido, a deputada Gleisi Hoffmann, que é lá do meu estado do Paraná. Ministro Haddad, eu acho que aqui estão querendo nos intrigar, mas não vão conseguir. Mal sabem eles da caminhada histórica que nós temos, da lealdade que nos une e das lutas que já enfrentamos. Seria bom o deputado Franciscini dizer onde eu fiz oposição, porque externar opiniões e fazer o debate é uma característica do nosso partido. Talvez seja por isso o PT, um dos maiores partidos do Brasil, o mais forte, o mais resiliente, que conseguiu enfrentar todas as arbitrariedades e chegou novamente ao poder, vendo Lula subir a rampa do Palácio do Planalto. Saiba que estamos juntos, ministro, nessa caminhada, sem prejuízo de qualquer debate que V. Exª também tem feito conosco. É um prazer muito grande estar hoje aqui com V. Exª e cumprimentá-lo pelo trabalho que tem feito à frente do Ministério da Fazenda. Em relação à Caixa Preta, eu acredito que nós deveríamos pensar, até pela mudança que houve no Código Tributário Nacional, nós deveríamos pensar em dar transparência aos benefícios fiscais concedidos. Do mesmo jeito que você tem um cadastro do Bolsa Família, que a pessoa recebe ali R$ 600,00, mais R$ 150,00 por criança, imagina uma pessoa que recebe R$ 600 milhões, o equivalente a um milhão de beneficiários do Bolsa Família. E ele fica lá, dentro do orçamento, escondido. Eu acredito que nós devíamos fazer um debate muito sério, e nós estamos em diálogo com a CGU, para abrir esses dados. Até para que a população julgue a conveniência de manter aquele favor do Estado. Porque se ele não tiver uma implicação na geração de emprego, desenvolvimento, se ele não tiver alguma externalidade positiva, por que mantê-lo? E R$ 600 bilhões de favor fiscal é muito dinheiro. Então, já falando um pouquinho, fazer um apelo aqui, eu tenho muita honra de ser filiado a um partido presidido pela deputada Glaise Hoffman. Há muita honra. A Glaise é uma pessoa, me permita chamá-la assim, deputada, dada a amizade aqui, a Glaise é uma pessoa extraordinária, é uma pessoa de convicção, é uma pessoa transparente, é uma pessoa que diz o que pensa, é uma pessoa que não se incomoda de ser derrotada num debate, se porventura ela tiver a oportunidade de expressar a sua opinião e de vencer muitos debates. E o principal deles, esses últimos 10 anos, eu acho que ela é uma grande vencedora das teses que ela defendeu, a grande defensora. Defender a democracia, defender a justiça, defender a justiça para um homem, defender a justiça para um povo, está defendendo um projeto de governo que tem, nas pessoas menos assistidas, o seu foco principal. É uma vitoriosa, é uma vitoriosa. Tenho muita honra de fazer parte do partido de Glaise Hoffman, de ser liderado por ela. Passamos muitos desafios juntos. E se a gente diverge numa outra coisa, viva a democracia, viva a liberdade, viva a mulher brasileira, que pode se expressar, que não tem medo de desafiar a opinião de um homem, que fala de igual para igual. Oxalá a gente tenha mais mulheres em postos de comando do país, que possam se expressar livremente, sem constrangimento dos seus pares. Sem constrangimento dos seus pares. Eu estou aqui de peito aberto para responder a qualquer pergunta. Mas, por favor, eu peço, eu estou muito confortável no partido que eu estou, presidido pela minha companheira. Eu não fui contemplado com as exposições de Vossa Excelência e em nenhum sentido o senhor fique registrado. E, naturalmente, as análises que o senhor faz da economia, o senhor talvez tenha usado números e bases erradas, possivelmente pelas informações, até porque o senhor, como é um homem à disposição do PT de ocupar cargo, não é um especialista. naturalmente, todo mundo reconhece a sua limitação e até respeita. A discussão não é essa aqui, naturalmente. Portanto, a análise que o senhor faz do Banco Central é uma posição rasa e o senhor, naturalmente, parece que tem dificuldade dessa compreensão da composição realmente do plano de meta, do qual o senhor não fez as considerações pautadas em cima daquele que eu apresentei. Mas eu prometo lhe enviar, naturalmente, esse questionamento por escrito para que, na oportunidade seguinte, o senhor possa realmente sustentar as afirmações que eu fiz e, posteriormente, poder me enviar. Assim, com todo o respeito, eu acho que o seu conceito de limitação é bem diferente do meu. Completamente. O senhor acha o Bolsonaro uma pessoa pouco limitada. eu acho que talvez seja a pessoa mais limitada que eu conheci em toda a minha vida. O senhor ministro, o senhor presidente, o senhor presidente, por favor. O ministro não pode ser interrompido. O ministro não pode ser interrompido. O comportamento é do senhor ao seu lado. Deputado, pela regra aqui... Deputado. Por favor, deputado. O senhor falou e não foi interrompido. A palavra está com o ministro. Silêncio, por favor. Vou devolver a palavra ao ministro. Por favor, recomponha o tempo. Então, eu só queria completar dizendo isso. Eu acho que o conceito de limitação é bem diferente. Eu sou... é muito diferente. Eu sou... é muito diferente. Deputado, ele vai aí. Mais uma vez, eu vou pedir o senhor compreensão. O senhor está claramente aqui querendo interromper e atrapalhar a reunião. Nós vamos seguir a reunião e eu peço o senhor para que colabore. Com a palavra o ministro. Eu acredito que um país que tem 2,7% da população mundial e tem um presidente responsável por 11% das mortes por Covid não devia estar nem falando de limitação com ninguém. Porque não tem moral para isso. E a economia é pior. Pior crescimento, pior tudo. Pelo amor de Deus, gente. Olha os resultados da educação. Eu sou professor há quase 30 anos da Universidade de São Paulo com muito orgulho. Tenho três diplomas por essa universidade. Direito, Economia e Filosofia. Tenho muito orgulho do meu currículo. E, sinceramente, os correligionários do ex-presidente deveriam se limitar ao debate que está aqui. E não falar de limitação por quem quer que seja. Meu Deus do céu, gente. Falar de limitação... Vamos passar a essa que ofensa pessoal não é uma coisa que vai nos levar a lugar nenhum.